Corrida Marítima E seu exótico barco aéreo E afinal e enfim Temos Tom e Jerry Em seu pequeno mas altamente cotado barco O Sombrio Brioso E agora vamos nos dirigir até a comissão Para que tenha inicio a cor Senhores, liguem os motores Opa! Aconteceu um pequeno acidente Aconteceu um pequeno acidente Pão voltou ao seu lugar e a corrida está prestes a se iniciar. Partilha! Os poderosos barcos fazem uma tremenda onda. E Tom e Jerry ficam encharcados na linha de partida. O Sr. Neville um viu uma marca de bolhas a sua passagem no Destruidor de Ondas. Mas o comandante Sugênio está logo atrás dele. Depois de uma péssima partida, Tom e Jerry voltam a participar ativamente da prova. Estão se aproximando de um trepidênio, ultrapassam o barco aéreo e ameaçam terrivelmente a posição do comandante Sugênio. Parador de plástico. Tom e Jerry ficam para trás na corrida e aumentam a velocidade tentando recuperar o tempo perdido. Os barcos correm casco a casco quando se aproximam da primeira boia. Atenção! O Sr. Neville um viu está em dificuldade. Tom e Jerry ultrapassam o Sr. Neville e colocam-se em terceiro lugar. Estão ameaçando a posição do trepidênio. Ultrapassam o barco aéreo. Ultrapassam o comandante Sugênio. Tom e Jerry assumem a liderança. E agora o trepidênio é o último colocado. Ele arruma as hélices do barco. E o barco aéreo sobe aos ares. Passa pelo comandante Sugênio. Passa por Tom e Jerry. O Sr. Neville um viu vem agora espumando pela água tentando se recolocar na corrida. O barco aéreo ainda está na liderança. Mas o Sr. Neville um viu o persegue de perto. Lutando pelo primeiro lugar. E com uma soberba manobra. Ultrapassam o barco aéreo. É perseguido pelo comandante Sugênio que é agora o segundo colocado. E Tom e Jerry estão no terceiro posto. Os três barcos correm para o contorno do farol. O Sr. Neville um viu o aperto comandante contra a lateral. Atenção! E Tom e Jerry passam para a liderança. Enquanto isso o Sr. Neville procede a alguns pequenos reparos em seu barco. Enquanto isso acontece, o trepidênio passa para o segundo posto ameaçando a posição de Tom e Jerry. E os barcos se dirigem para o canal tormentoso através das ilhas exteriores. Tom e Jerry ultrapassam o Sr. Neville. Ultrapassam o comandante Sugênio e também o barco aéreo. E Tom e Jerry são novamente os líderes ao deixarem as ilhas exteriores. Tim trepidênio luta tenazmente. Ele ganha velocidade e o barco aéreo retoma a frente quando os barcos se dirigem para a traiçoeira e tapa sob o cais. Agora as embarcações vão para o estreito quebramarca e se liga com o canal do trecho final. Mas cuidado, o navio está ancorado no meio do caminho. O navio está ancorado no meio do trecho final. Pimenta. Tom e Jerry estão de volta à corrida e avançam contra o barco aéreo. Tom e Jerry saltam na água como se estivessem no balanço. Estão ultrapassando o Sr. Neville. E Tom e Jerry estão em segundo lugar. Ultrapassam o comandante Sugênio. Tom e Jerry correm para a linha de chegada. Vão vencer esta exaustiva prova. E os novos campeões da corrida marítima são Tom e Jerry. 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 Tom e Jerry.